Este é o canal do Fovó Moleque! E a brincadeira de hoje será com os animais da Fazendinha! Vocês vão ter que descobrir qual é o bichinho e ele vai aparecer junto com a Sombra! Está muito legal! Bora pro Top 10 Produção! Número 10! E vamos começar com um dos animais da Fazendinha que ficou muito famoso nos filmes do Shrek! Sendo seu maior amigo! Esse tá facinho, né? É! É o burro! Puxa vida, Produção! Esse burrinho tá meio tristonho! Não tinha um burro mais contente, não? Número 9! Em 9º lugar, um animal da Fazendinha que não gosta da época do Natal e faz clu-clu! Ah, clu-clu-clu! Já sabem! Isso mesmo é o peru! Ele não gosta da época do Natal porque é muito comum ter peru assado nos jantares da festa! Tadinho dele! Número 8! Ah, mas agora tá muito molezenha! Nem precisa de dica! Manda brasa, Produção! É o sapo! Se tiver um rio na Fazendinha, pode procurar que vai ter muitos sapinhos de noite! Número 7! Epa, agora a coisa tá ficando animada! Tem que esse dançarino de orelhas cumpridonas! Que facinho! É o coelho! Até que o senhor coelho tá mandando bem no retebration! Gostei! Número 6! E chegou a hora do animal da Fazendinha que anda, nada e voa! Vocês já sabem, pessoal! É o pato! Lá vem o pato, pato ali, pato acolá, coa acolá, lá vem o pato para ver o que é que há! Atenção, meus amigos! Quem estiver gostando do canal do vovô, já sapeca um like nesse vídeo! E ainda mais importante é fazer a sua inscrição no canal! Eu vou ficar muito contente e o canal vai crescer bastantão! Número 5! Hum, quem que é esse gordinho? A produção está me dizendo que o seu pelo é branquinho e pode ser transformado em lã para fazer roupa! Nossa, facinho demais! É ovelha! Essa daí acho que deve fazer uns 10 casacos de lã! Número 4! Eita, mas que correria é essa? Será que tá pegando fogo na Fazendinha? Nem precisa de dica! Sai que é sua a produção! As galinhas! Até os pintinhos amarelinhos entraram na correria! Será que é ginástica? Número 3! Em terceiro lugar, aquele que não gosta de tomar banho está sempre deitadão na lama! Ah, tá muito molecinha! É o porco! Esse aí também está no ritmo da ginástica! Tô gostando de ver! Número 2! Em segundo lugar, o animal da Fazendinha que produz o leite é toda malhada! Quem aqui já sabe? É a vaca! Vocês sabiam que é com leite da faca que se faz o queijo? Ai, como eu amo comer queijo! Nham, nham, nham! Atenção, vovô moleque! Número 1! Em primeirão, só podia ser ele! O mais forte e veloz dos animais da Fazendinha! Dao Play Produção! É o cavalo! Uma vez eu andei a cavalo em uma fazendinha! É muito top, pessoal! Ai, como adorei descobrir todos os animais da Fazendinha! No tempo do vovô! Ah, no meu tempo não tinha esses desenhos e brinquedos bonitos dos animais da Fazendinha! Quando os meus filhos eram pequenos, eles brincavam com os bichinhos de plástico assim de uma cor só! Mas era bacana e eles já divertiam de montão! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha e se inscreva no canal do vovô moleque!